Eu quero começar a pensar com vocês as metodologias inovadoras a partir de uma frase que eu vi um dia atrás no Instagram, salvei essa frase e vou trazê-la para vocês. A frase é atribuída ao Albert Einstein, mas eu não sei, não consegui confirmar que de fato é uma frase do Albert Einstein. A aprendizagem é uma experiência, todo o resto é informação. Então, lá nas primeiras aulas de mídias e educação, eu colocava isso para vocês. Existe uma diferença entre conhecimento e informação. Qual é a diferença? A diferença é que se eu der, por exemplo, toda aula minha for uma aula expositiva, o meu aluno vai receber muita informação. Mas isso não significa que ele vai construir conhecimento. Tá. Professor, então, nesse sentido, o que é conhecimento? Conhecimento é como eu utilizo e aplico a informação. Informação, ela está aí, você pode pegá-la onde você quiser, você pode pegá-la na rede social, você pode pegá-la no Google, você pode pegá-la numa revista, mas, e aí, o que você vai fazer com essa informação? Então, conhecimento é o que você faz com a informação que você recebe. Por isso que a aprendizagem não pode ser só informação. A aprendizagem tem que ter convivência, porque, por meio da convivência, você passa para o seu aluno o que é a sua experiência com aquela informação. Então, gostaria que isso ficasse fixado, gravado na mente de vocês. E aí, a nossa proposta para a aula de hoje é nós pensarmos as metodologias inovadoras. As metodologias inovadoras, elas não são tão inovadoras assim. A maioria delas foi desenvolvida durante os anos 60, nos Estados Unidos, e por isso elas têm nomes americanos. A maioria delas, inclusive aquela que a gente estudou na aula passada, é da taxonomia de Bloom. Então, nesse sentido, a gente vai escorrer sobre cada uma delas de uma forma um pouco mais breve, mas de modo a ajudar vocês a entendê-las para que depois, se vocês forem, no futuro, aplicar alguma delas, vocês já tenham uma noção, saibam que tem o livro lá, e no livro vocês vão conseguir pegá-las, entendê-las melhor, e a partir daí, aplicar essas metodologias. A primeira metodologia não é necessariamente uma metodologia. ela é uma espécie de filosofia de vida. E do ponto de vista da filosofia de vida, ela se chama lifelong learning, aprender durante toda a vida, ou seja, aprender é um negócio que vai de mamando a caducando, então, muito mais que uma metodologia, lifelong learning é uma filosofia de vida e uma filosofia de aprendizagem, principalmente uma filosofia de aprendizagem. E aí, nesse sentido, eu trago uma pergunta de um texto que nós ainda não lemos, um texto que não está no livro que nós estamos trabalhando dentro desse componente curricular, mas que eu gostaria de trazê-lo para vocês. Eu não me lembrei durante a semana de colocar o texto no PowerPoint, mas eu vou compartilhar a tela aqui, a gente vai ler um fragmento dele, tá? Para que vocês tenham, então, uma noção do texto, depois eu encaminho ele, claro, para vocês. É uma janela, Word, permitiu. Pois bem. Vai ficar muito pequenininho o texto, mas eu vou fazer a leitura para vocês, então. O texto é do professor Rubem Alves, falecido em 2014, que vem sendo apontado como um grande educador. É um texto que parece muito com aquele texto do Frei Beto, Escola dos Meus Sonhos. Existem escolas, escolas que são gaiolas, existem para os pássaros, para que eles desaprendam a voar. A arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controles, sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixam de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo, é voar. Escolas que são asas, não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são os pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar, ensinar o voo. Isso elas não podem fazer porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Esse simples aforismo nasceu de um sofrimento. Sofri conversando com professoras de segundo grau em escolas de periferia. O que elas contam são retratos de horror. Ah, ótimo. Ok. Balbúrdia, gritaria, desrespeito, ofensas, ameaças. Elas timidamente pedindo silêncio, tentando fazer as coisas, o programa, fazer as avaliações, ouvindo relatos. Sentir alegria ao sair de casa para ir à escola, tem prazer em ensinar, amar os alunos. O sonho é livrar-se de tudo aquilo. Essa que é a verdade. Nos tempos da minha infância, eu tinha um prazer cruel, pegar passarinhos, fazia minhas arapucas, punha fubá dentro, escondido e tudo mais. Cuidadosamente, enfiava a mão para tirar o pássaro lá de dentro. Mas eu pergunto. Nossas escolas estão dando uma boa educação? O que é uma boa educação? O que os burocratas pressupõem, sem pensar, é que os alunos ganham uma boa educação se aprenderem a fazer alguma coisa, a trabalhar, aprenderem uma profissão. Mas será mesmo? Será que a aprendizagem dos programas oficiais se identifica com o ideal de uma boa educação? Você sabe o que é um dígrafo? Você sabe utilizar a vírgula em todos os seus sistemas? E o sujeito da frase ouviram do Ipiranga as margens plásticas? Qual a utilidade da palavra mesóclase? São obrigadas a ensinar o que os programas mandam. sabendo que é inútil. Isso é o hábito velho das escolas. Bruno Betlem relata a sua experiência com as escolas. Fui forçado a estudar o que os professores haviam decidido que eu deveria aprender. E aprender a sua maneira. O sujeito da educação é o corpo, porque é nele que está a vida. Ferramentas são conhecimentos que nos permitem resolver os problemas, problemas vitais do dia a dia. Brinquedos são todas aquelas coisas que, não tendo nenhuma utilidade, dão prazer e alegria às nossas almas. As estatísticas oficiais anunciam o aumento de escolas e o aumento de alunos matriculados. E esses dados não me dizem nada, não me dizem se são gaiolas ou asas. Mas eu sei que há professores que amam o voo de seus alunos e, por causa disso, também há esperança. Rubem Alves. Então, o texto é esse. Eu pulei algumas partezinhas dele, né? Mas é só pra gente ter uma noção. Sobre o Lifelong Learning, eu trago uma pergunta relacionada ao texto. Escolas gaiolas são espaços de aprisionamento da mente? Então, como você estimula a consciência dos seus alunos? Como é que eu vou fazer pra que os meus alunos entendam que, primeiro, o aprendizado é bom. O problema é que ele passou uma vida inteira numa escola gaiola e aí ele não entende que o aprendizado é bom. Ele não consegue ter prazer no aprendizado. E eu preciso levar esse aluno num estado de consciência pra ele entender o quanto é saboroso você aprender um texto. Você aprender uma informação nova. Você ler um texto que você escolheu, um texto bom, que você fala, meu Deus, que texto bom. De acordo com o site Start.se, ainda, segundo o Lifelong Learning Council, Quizland, o conceito baseia-se em quatro pilares fundamentais, que são... deixa eu pegar meu... isso. Aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser. Esses quatro princípios são os quatro princípios que a Unesco colocou para o mundo, né? Ou seja, nós precisamos entender e precisamos estar sempre aprendendo porque o mundo não para de ensinar nunca. a segunda metodologia é a CBL, Case-Based Learning, a aprendizagem baseada em casos. Então, aqui é muito interessante a gente perceber que você trazer um caso para os alunos analisarem, trazer uma história para eles analisarem, ou mesmo um texto como esse, e aí você pode perguntar, por exemplo, para o aluno, você é capaz de se lembrar de um relato de experiência sobre escolas gaiolas? Ou seja, alguém de vocês já estudou em uma escola que você possa dizer assim, bom, essa escola era, de fato, uma escola gaiola? Alguém quer falar? Não precisa contar o nome da escola, não. Ninguém quer falar. Vamos em frente. Terceira metodologia, aprendizagem baseada em problemas, a PBL, Problem Based Learning. A aprendizagem baseada em problemas, ela consiste, de fato, em você trazer para o seu aluno uma situação e, ao trazer para ele essa situação, você pedir um posicionamento ou uma resolução. É muito interessante nós nos lembrarmos, por exemplo, das aulas de matemática, quando as professoras, elas começavam a passar aqueles problemas para nós, né? Então, o Joãozinho tinha R$100, aí ele foi, na feira, comprou R$30,00 de milho, R$20,00 de alface, R$10,00 de pepino, e aí vem a questão, né? Quanto o Joãozinho gastou? Então, isso é uma aprendizagem baseada em problemas, mas os problemas, eles podem ser colocados em qualquer área do conhecimento, não necessariamente apenas no campo da matemática, né? Aprender falando, ou seja, o Plenary Learning, nós utilizamos muito esse recurso durante esse semestre, essa disciplina, né? hoje, por exemplo, vocês leram o texto do Harari e trouxeram, então, os seus posicionamentos sobre esse texto. Então, o Plenary Learning é uma técnica poderosa de conhecimento e também de aprendizagem. a educação orientada para projetos, né? A PLE ou o Projeto Educação ou Educação e você realizar algum tipo de projeto dentro da escola, né? A construção de uma maquete, a realização de uma medição de determinado espaço para que se calcule alguma coisa, para que se construa alguma coisa, para que se pense aquele espaço de uma outra maneira, a reforma de um espaço. Então, tudo isso está relacionado a essa questão da educação baseada em projetos. Os projetos escolares, eles são importantíssimos e eles são uma técnica poderosa de socialização e também de aprendizagem. Depois, a aprendizagem colaborativa, ou seja, uma aprendizagem que ela não vai estar baseada só em um sujeito e, além disso, ela não vai estar baseada apenas em uma ação. O professor pode programar várias ações para o aprendizado como se fosse uma sequência didática, né? Então, um aluno vai ler o texto, o outro aluno vai procurar alguma coisa na internet sobre aquilo, alguém vai procurar uma música relacionada àquele conteúdo e depois todos eles vão fazer uma culminância, uma apresentação sobre aqueles conteúdos, né? aprendizagem cooperativa, uma aprendizagem que um aluno vai depender do outro para realizar uma tarefa, então, uma tarefa que começa com um aluno, depois passa para outro e ele continua. Textos colaborativos são muito interessantes, né? Porque eles exigem uma cooperação, então, você pega um aluno começa um texto, ele vai escrever um parágrafo sobre aquilo, depois ele vai passar para outra pessoa do grupo dele, depois para outra, depois para outra, para fechar aquele texto e a partir daí eles vão ter um processo de cooperação, tá? Aprendizagem híbrida ou Benblad Learning é aprendizagem conhecida como ensino híbrido e compreende a utilização de práticas cotidianas junto com as tecnologias, né? Então, nós, esse semestre, apesar de estarmos tendo ensino remoto, nós também trabalhamos com ensino híbrido, por quê? Porque ao mesmo tempo que nós estamos tendo aula, mesmo que virtual, mas é aula porque é ao vivo, né? Nós temos as atividades ou então os textos que estão presentificados lá na plataforma do Classroom, né? Então, o ensino híbrido é quando você aprende em sala de aula, mas você tem um suporte tecnológico para postagem de material, para postagem de perguntas, para postagem de dúvidas e assim por diante. Aprendizagem por pares ou per instruction. vários de vocês talvez já viram ou se lembrem daquelas carteiras antigas que eram de dois lugares. Apesar de ser uma carteira de dois lugares, a gente não podia ficar conversando com o colega, né? Só que na aprendizagem por pares, necessariamente você precisa conversar com o seu colega, porque é por meio da conversa que vocês vão solucionar as questões, as propostas, aquilo que o professor exigir de cada um de vocês, né? Então, nesse sentido, é muito importante a gente entender que trabalhar por pares rende, fazer prova por pares rende, se os dois tiverem estudado, né? E assim por diante. Aprendizagem singular ou singular learning é a aprendizagem ou processo que acontece com cada indivíduo e que se reconhece a sua maneira pessoal, ou seja, é quando você é tratado na sua individualidade, você não é só um número em sala de aula, então o professor conhece os alunos, conversa com eles, debate com eles, né? A educação orientada a projetos, a realização de projetos, como, por exemplo, nós vamos montar um estande que será exposto na feira, no domingo, e nesse estande nós vamos falar de saúde para as pessoas, nós vamos entregar colhetos sobre educação sexual para elas, nós vamos conseguir profissionais para aferir a pressão dessas pessoas, falar sobre saúde, alimentação saudável, então isso seria um projeto, né? Você levar os alunos para a comunidade para que eles prestem algum tipo de serviço, tá? Eu ressalto aqui a questão dos objetivos para um desenvolvimento sustentável, que é o que se espera hoje das empresas, das instituições como um todo, né? Então você trabalhar no sentido de erradicar a pobreza, de erradicar a fome, de melhorar a saúde das pessoas, de melhorar a educação, promover igualdade de gênero, saneamento básico, energia acessível, proteger o meio ambiente, proteger as águas, ensinar as pessoas que elas não podem jogar lixo na cidade, que isso é horrível, é uma prática horrível, né? A construção da paz, o respeito à religião, tudo isso faz parte do desenvolvimento sustentável. Depois, o ensino sob medida, ou seja, é quando você trabalha determinadas informações e assuntos que vão realmente satisfazer não a vontade e ao gosto, mais à necessidade da formação daquele indivíduo. Então, é um ensino baseado na necessidade formativa dele. Depois, nós temos a aprendizagem de questionar, que é o inquiry learning. Fizemos várias vezes essa atividade aqui, nessa disciplina. Quando vocês leem o texto, em vez de falar sobre ele, vocês preparam questões e vão inquirir o professor sobre isso. Vocês também estão percebendo que algumas dessas metodologias nós já até falamos em outro momento, mas nesse caso aqui eu trago elas novamente porque elas fazem parte do rol de metodologias ativas como a gente tem buscado pensar. Ensinar com jogos não é necessariamente ensinar com jogos eletrônicos. Você pode ajudar seus alunos a construir jogos de tabuleiros e trabalhar com eles jogos de tabuleiros no sentido a propiciar um aprendizado que é muito interativo e divertido e que eles mesmos vão construir esses jogos de tabuleiro. Mas também pode-se trabalhar com jogos eletrônicos, desde que você tenha algum domínio sobre esses jogos eletrônicos. Então, aí eu trago um jogo do Ben 10 para vocês verem, mas você pode programar jogos diversos em várias matérias, pode programar jogos de tabuleiro, por exemplo, com tabuada, né? E para tomar tabuada desses alunos, é lógico que isso exige algum tempo, né, pessoal? Contar histórias ou storytelling. Ellen. Essa metodologia de aprendizagem, ela tem se tornado muito famosa no mundo, né? Ao invés de você ficar dando aula sobre conteúdo, você começa a contar histórias, e no meio dessas histórias, você vai envolvendo esses alunos para que eles, então, possam interagir um pouco, não com o conteúdo em si, mas com a própria história, e aí sim, a partir da história, você conseguir, então, construir alguns conteúdos e informações com esse aluno, né? Depois nós temos a Philips 6-6, que é um jogo, uma espécie de jogo no qual a você distribui atividades para esses alunos, e para cada atividade eles vão ter 6 minutos, ou para fazer pesquisa, ou para escrever um texto, ou para produzir uma música sobre aquilo, sendo que em 6 vezes 6, ou seja, em 36 minutos, você está, então, fechando essa atividade com eles, ou você pode distribuir as tarefas e cada um tem 6 minutos para realizar essa tarefa e depois vem o momento de socialização, também funciona, né? Mudança de estação é muito interessante, eu fiz essa técnica há um tempo para trás, para trás, então, você monta de 4 a 6 estações, em uma estação os alunos têm que ler o texto, na outra eles têm que fazer uma selfie que retrate o conteúdo daquele texto, na outra eles têm que ver um vídeo, ou então uma música, e assim por diante, montaram cartaz, então, é a educação por estações, também bastante interessante. Depois, pensar por meio do desenho, que é o design tuning, então, o aluno vai estudar determinado conteúdo justamente por meio do desenho, né? Então, ali ele vai trabalhar o quem, ele vai trabalhar o que, ele vai trabalhar o como, ele vai trabalhar a questão da construção daquele conhecimento e também o porquê. Trabalhar unicamente por meio de desenho, ele lê o texto e depois ele desenha esse texto ou então ele desenha as metas de aprendizagem desse texto e assim sucessivamente. Depois, pensar por meio do desenho ou designer team, explicando escolas gaiolas escolas e escolas pássaros. Seria uma atividade na qual a gente faria o processo de aprendizagem apenas por meio de desenhos. Você explicaria os desenhos e ao explicar os desenhos, você estaria explicando o conteúdo. Então, vamos lá. Existem gaiolas para aprisionar pássaros e existem escolas que o Rubem Alves chama de gaiolas. À medida que você liberta esse aluno dessas gaiolas, ou seja, as gaiolas são um conteúdo fechado, as gaiolas são uma metodologia fechada, esse aluno começa a desenvolver mais interesse pelo aprendizado. E quanto mais interesse ele desenvolve pelo aprendizado, mais ele fica hábil em ler e interpretar textos. A partir daí, nós temos uma espécie de revolução no processo de aprendizado desse aluno. Então, esse seria um exemplo de uma educação pensada a partir do desenho, um design teeny, que você pode fazer no quadro, você pode fazer no PowerPoint ou seja lá onde você quiser. Questão do questionário, como eu já disse em aulas passadas, ninguém hoje vai passar um questionário de 20 perguntas mais. Você passa questionários curtos de 3 a 5 perguntas e a partir desse questionário você pode discutir todo um conteúdo sem necessariamente ficar preocupado em explicar esse conteúdo. E por fim, a chamada sala de aula invertida ou flip classroom. Todas as vezes que eu disse para vocês leiam o texto, façam uma resenha, leiam o texto, respondam as perguntas, leiam o texto, formule perguntas, leiam o texto, formule uma fala. Nós estávamos utilizando a metodologia da sala de aula invertida. Por quê? Porque antigamente o professor explicava o texto para depois você ler o texto e hoje nós fazemos o inverso. Primeiro você lê o texto, tem as suas impressões dele e depois o professor vai fazer as intervenções dele. Então, essa é a lógica da sala de aula invertida. Bom, e aí eu encerro a nossa, essa aula sobre metodologias ativas com uma afirmação do David Oshby, quando ele diz que comunicação não é o que você diz, mas o que o outro entende. Então, se nós queremos pensar uma educação por meio das mídias sociais, nós precisamos entender então que essas mídias sociais elas passam primeiro pela relação humana. Se elas não passarem pela relação humana, elas em si não significam nada no processo de aprendizado desse aluno. Tá bom? tchau. Tchau.